Vem a explicação, vem! Vem aqui a explicação! Vem aqui! Salve! Alguém? Ai, ai, ai! Segue! Vem! 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 Não me suja, não me suja, o charlatão! Vem! 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 Vamos instalar... Vem! 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 Vem aqui! Vem aqui! Vamos instalar aqui uma whisky, cara! Olha o salto! Vai! 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 Vai patinando! Vai patinando! Não é isso, Kê? Vê, que é isso, Kô?